Nós estamos acostumados com um tratamento da ranceníase, que são os tratamentos aí divididos nos palcibacilares e multibacilares. E como é que é esse tratamento? Então os pacientes que são palcibacilares, eles vão receber rifampicina e dapsona. O caso dos pacientes palcibacilares vão receber seis cartelas em até nove meses. E os pacientes multibacilares, além da rifampicina e da dapsona, eles vão receber também clofazimina. E eles vão receber 12 cartelas em até 18 meses. Esse é o tratamento que nós estamos acostumados, que nós aprendemos na faculdade. Porém, esse tratamento mudou e a partir de janeiro de 2021, o Ministério da Saúde fez a unificação deste tratamento. Por que isso ocorreu? Para evitar que haja problema na hora de classificar esses nossos pacientes. Então, independente dele ser palcibacilar ou multibacilar, ele receberá as três drogas para o tratamento da ranceníase. Então, palcibacilar e multibacilar, rifampicina, dapsona e clofazimina. As três drogas para todos os pacientes com ranceníase. Mas, atenção! No caso dos pacientes palcibacilares, o tempo de tratamento será o mesmo. E dos multibacilares também. Então, seis cartelas em até nove meses para os palcibacilares, doze cartelas em até dezoito meses para os multibacilares. Então, as drogas foram unificadas. Então, todos os pacientes vão receber três drogas. Porém, o tempo de tratamento permanece o mesmo, independente da forma clínica. Beleza? Então, fique atento para outras atualizações como essa aqui nas redes sociais do Estratégia Média. Um forte abraço!